A Comissão de Assuntos Municipais aprovou o projeto de lei complementar que cria a região metropolitana de Joinville. Pela proposta, os municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá e São Francisco do Sul se unirão à maior cidade do estado para formar a área de expansão metropolitana. O texto foi aprovado com uma emenda substitutiva global apresentada pela própria autora do projeto, a deputada Paulinha, prevendo a criação de outros dois modelos semelhantes. A região metropolitana de Jaraguá do Sul, que deverá incluir os municípios de Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiu e Xreder, e a região metropolitana do Planalto Norte, composta pelas cidades de Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. A relatora da matéria na comissão, a deputada Marlene Fengler, explicou o significado da iniciativa para os municípios. Os municípios próximos, na verdade, se interligam com um município maior e os problemas são os mesmos. O problema de saneamento básico, o problema de coleta de lixo, o problema de água, enfim, saúde também, uma série de problemas que podem ser resolvidos através de projetos comuns. E aí aprovar esse projeto permite que o município possa fazer isso e que eles se juntem e façam projetos conjuntos, recebam recursos do Estado, da União, para resolver esses problemas de forma conjunta. Outro projeto de lei que recebeu o aval da Comissão de Assuntos Municipais foi o de autoria da deputada Paulinha, que trata das associações de municípios existentes no Estado. Estruturado em 14 artigos, o texto busca regulamentar o funcionamento dessas entidades em aspectos como situação jurídica, finalidade, abrangência, forma de manutenção e obrigações. Estruturado em 14 artigos, o texto busca regulamentar o funcionamento das entidades